Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Na semana passada, a Secretaria de Obras do município de Tapes realizou melhorias em um trecho da Rua dos Jambos, no bairro Pontal. A obra tem como objetivo melhorar o calçamento da rodovia. Em junho deste ano, outra rua também no bairro Pontal recebeu melhorias no calçamento. Na Rua dos Abacateiros, foi realizada a retirada do calçamento que apresentava problemas e colocado um novo calçamento de bloquetos no local. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.